E aí galerinha, bem-vindo ao canal do colecionador para boas e aquisições. Pessoal, hoje eu estou um pouquinho sem tempo, então eu não tirei do plástico, tá legal? Se vocês fizerem questão, depois eu faço outro vídeo aí mostrando por dentro, mas quem acompanha o canal já sabe como são as publicações. Bom, consegui aí Lobo Solitário 16, capa muito linda, a iluminação deu um tom meio realista. Max Tex 2, o pessoal ficou muito decepcionado porque não veio em formato italiano, papel bom. Não adianta, é uma coleção nova, o pessoal não aceita, mas sempre vai ter aqueles que dizem ah, prefiro o formato antigo mesmo por ser mais barato, né? Então não tem como agradar todo mundo. O Tex é clássico, né? Voltou aí. Voltou a ser publicado depois de muitos meses parado. É o volume 38 já. O Velho Logan 37. Parece que é uma revista que vai acabar, né? Não tenho certeza. O Mestre do Kung Fu 10. Faltam apenas dois números para encerrar a coleção. E tá vindo filme aí pela Marvel, né? Relógio do Juízo Final número 4. Os Novos Titãs, volume 7. Tem uma informação aí desencontrada, parece que vai só até o volume 11 ao invés do 12. Sei lá, o pessoal tá meio revoltado aí. E o especialzinho aqui da Turma da Mônica. Reunindo essas duas edições aqui. O encontro com a... Personagem japonês, né? Do Osamu Tezuka. Olha o precinho. Então, galera, isso daqui acabou de sair, né? Acho que foi ano passado. Aqui, ó. 2017, 2018. Não compensa mais você comprar mensal. Se logo em seguida eles lançam o encadernado. No caso, eu não tenho, né? A mensal aqui, mas... Sei lá, eu acho isso uma falta de respeito. Porque ou você lança junto... Ou você lança junto, né? Ou você demora um pouco pra lançar. Porque senão vai matar as mensais. As mensais estão morrendo. Por culpa dos desencadernados também. Tá? Ó, pra matar a mensal do Batman e Superman aqui no Brasil, só falta a Panini em encadernar. É... Encadernar os... A nova fase agora, o Rebirth, o Renascimento. Se encadernar, matou. O pessoal não vai comprar mais mensal. Entendeu? Então, é isso daí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.